Fala, friends! Imagina, a primeira questão da prova, o professor te pede quantos leem os três jornais. Isso mesmo, quantos leem A, B e C? Você sabe que é achar X. Agora vem para as informações. Há 180 leitores desses jornais. A primeira informação diz que leem somente o A, 50 alunos. Quantos leem somente o A, Curio? 50. Somente o A é exatamente onde está a minha caneta agora. Não engloba todo o conjunto A. Onde está a minha caneta? Apenas o A, 50. Vamos para o segundo? Apenas o B, ou seja, somente o B, 30. Venho aqui e coloco 30. Somente leu C, 40. Venho aqui e coloco 40. Curio? Até eu entendi. Continua agora, friends. Atenção! Falou apenas, falou somente? Não, não. Bom, disse o seguinte. Leem as revistas A e C. Leem A e C, eu tenho 25. A e C é essa curvinha aqui, ó. Essa região A e C. Curio? Então, o que eu faço com esse X? Se ele já está sendo contado na região que você tem, e aqui eu tenho 25, nessa partezinha, 25 menos X, para não contar duas vezes. Lembre-se sempre, em questões conjuntas, de reduzir a interseção que já foi contada. Vamos nessa, ó. A e B, 40. Ah, entendi, Curio. A e B seria essa região. Bom, exatamente. Já tenho o X sendo contado, logo aqui, 40 menos X. E faço o mesmo aqui, ó. B e C, 25. B e C é essa região, Curio? Exatamente. Se eu tenho X na interseção, por sinal, é quem eu quero. Aqui, 25 menos X. Mas como eu acho o X, Curio, ó. É o seguinte, Friends. Vem até o final do vídeo, conferir. Tem senha nesse vídeo. Eu quero ver se você vai comentar. Mas vamos lá. Eu tenho essa informação relevante, que são 180 Friends, que leem esses jornais. Vou fazer nada mais, nada menos do que somar todos esses valores. Para não errar, ó. 50, 30 e 40. Vou anotar aqui, ó. 50 mais 30 mais 40. Vamos para os demais. 40 menos X, 25 menos X e 25 menos X. Fui. 40 menos X mais 2 vezes 25 menos X. Por que, Curio, 2 vezes? Porque conta 2 vezes e eu vou botar assim. Mais X. Isso daqui totaliza os 180 leitores. Curio, e agora? Agora é equação primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Fui. Curio, observando aqui, Tem menos X e mais X. Posso mandar o tome? Tome? Já manda. E chegou até aqui no vídeo? Comenta. Leg, leg, corte. Leg, leg, corte de cortei. Leg, leg, corte. Mas vamos continuar. Soma. 50 mais 30. Tenho aqui 80. Mais 40 mais 40. 80. 80. Distributivo aqui, ó. Mais 2 vezes 25, ou seja, mais 50. E 2 vezes menos X. Mais vezes menos, produto de cenário distintos. Diferente, mais com menos, negativo. Menos 2X, igual a 180. Curio, e agora? Vamos continuar a nossa soma aqui, ó. 80 mais 80, 160. Mais 50, menos 2X, igual a 180. Somei aqui, friends. Tenho aqui, ó. 210 menos 2X, igual a 180. Curio, e agora? Letra pra um lado, friends. Número pro outro. Trouxe o 180 negativo. E aqui era menos 2X. Passo pra lá, mais 2X. Ficando com essa diferença 30, igual a 2X. 2X? 2X? 2X. Beleza? E o 2 passa dividindo, dando 15, o número de leitores dos jornais, das revistas, dos livros A, B e C. Friends, como em nenhum momento eu falei de livro, falei de revista, jornal, tudo, a senha vai ser Tomi Tomi Book. Comenta aí, chegou até aqui, comenta Tomi Tomi Book, que eu quero ler o seu comentário. E não esquece, se quiser estudar com o método Curioá e destravar de vez matemática, clica na descrição ou no link da B e venha pro curso Matemática do Zero. Isso mesmo. Aprender passo a passo do zero ao topo. Tamo junto, rumo ao topo e dá o print que o quadro é seu. Valeu, friends! E aí E aí